Simbora! Agora sim, chegou o momento da nossa querida Kelly Martins voltar ao vivo aqui no TVC, porque é o seguinte, a gente já mostrou aqui a crise hídrica que nós estamos vivendo, mostramos também, falamos da conta de luz, que a partir do ano que vem já vai ficar ainda mais salgada, e quando a gente fala em crise hídrica, infelizmente, Kelly, não temos previsão de chuva? Não, infelizmente no mês de agosto está seguindo para a segunda quinzena aí, sem nenhuma previsão de chuva, não só na região leste de Mato Grosso do Sul, mas também em todos os estados. Nós seguimos, na verdade, com uma temperatura muito alta, inclusive, quarta-feira hoje promete ser o dia mais quente do inverno de 2021. Isso porque uma massa de ar quente e seco também predomina sobre 3 Agosto e em toda a região leste do estado. O dia será de sol com nuvens e os termômetros podem registrar pelo menos 40 graus, segundo a previsão de hoje, durante o período da tarde. Vamos mostrar agora como que fica esse cenário aqui na região leste de algumas cidades, começando então por 3 Agosto. Nós temos aí 3 Agosto com mínima de hoje registrada no início da manhã, ali por volta de 5 horas da manhã, 21 graus, e a máxima podendo chegar a 40 graus. Paranaíba, 21 graus também, com máxima de 37. Aparecido tabuado, a mínima foi de 22 graus e a máxima de 36. Inocência, também 21 graus, máxima de 36. E a água clara, 22 graus, com máxima de 38 graus. E os níveis de umidade relativa do ar também continuam preocupantes, porque podem atingir índices críticos nas horas, é claro, mais quentes do dia. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima prevê que a umidade pode variar entre 14% e 11% aqui em Três Lagoas. considerado então o mesmo nível, por exemplo, registrado no deserto do Saara. Nível crítico que requer aí realmente cuidados com a saúde diariamente, já que não temos nenhuma previsão de chuva para o mês de Agosto. E torcendo aqui para que o mês de Setembro caia alguma gota do céu, viu? Volto com você, Rude. Ai, amado, precisamos de água. Manda chuva aí, São Pedro, por favor, que nós estamos precisando, viu?